a primeira quadrinha da noite aí três e quarenta e nove da madrugada quinta para quinta para quinta dia dezesseis por dezessete o cachorro deram o rastro aqui só coado hein galera a salua fantasma vamos dar uma olhada pegado aqui um tatuzinho hein pegaram fora hein solta 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 os cachorros pegaram fora hein galera solta solta Salta solta 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 pai pegaram fora solta 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 Pegaram aqui, galera. Bondeiro. Tá bom, solta. Acabaram o tatuzinho, galera. Ah, arrepecha pra gostar. Pegaram fora, hein? Sai, sai, sai. Eee. Acho que pegaram fora, hein? Três e cinquenta e um. Na madrugada. E os cachorros aqui. Pegou, solta. Solta, solta, solta. Parou, parou, parou. O gigante. Aqui o... Mano, esse aqui? Jupi. É o Jupi. E tem um outro. O Puc. E o... O veterano. O veterano aqui, hein? Esse aqui a gente tem sempre pra testar. É novo na turma, hein? É, galera. Pegaram fora, hein? Antes de entrar no buraco. Caçador fantasma aqui, hein? Vamos chegar aqui no rancho aqui de novo. Pra gente... Dá uma olhadinha aqui direitinho. Cachorro tirado no rancho. Pegaram antes de chegar no buraco, né? O buraco era no tronco de um pau aqui. Não deu tempo pra entrar, não. Tentamos... Tentamos... Chegar a tempo de rasgar o tatuzinho, mas não deu não, galera. Os cachorros pegaram fora, hein? Destruíram o... O tatuzinho. Mas assim mesmo, galera. Os cachorros deram... No rancho. Saiu pertinho. Passador fantasma lá na assombrada. Tamo aqui com o parceiro novo hoje. Pegaram antes. Onde era o buraco aqui, galera? Não deu tempo pra chegar, não. Pegaram antes, hein? Mandar um salve aí pra galera, hein? Para. Para, tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom. Vamos. Tá bom, tá bom, tá bom, gigante. Para o rio. Dá pau. E aí, galera? Voltamos aqui de novo. Com o restantezinho do vídeo. Deixa eu dar uma pausazinha. Mandar um salve pra galera aí. Galera, equipe Zé de Pepe e Toim. Mandar também aqui o Marquinhos da Bahia. Galera que curte o canal aí. Caçador Fantasma. Equipe... Mata fechada de independência, hein? Também tá com nós. Pega de Lanterna. Tem aqui também... Equipe... Ecléticos. Deixa eu ver. Galera que curte o Caçador Fantasma. Aqui os cachorros aqui. O Gigante. Ali. Jupi. Primeira caçada aqui com a turma. E aqui o veterano, hein? O Puk. Mandar aqui mais um salve aí pra... Bruno... Bruno Gonçalves. Do Parambu, hein? Também curte o Caçador Fantasma. Valeu. Equipe gambada aqui. Equipe aí da... Equipe aí da... Bota... Bota furada da Paraíba. Latido da meia-noite. Tem aí também o latido da meia-noite. Também segue nós lá, hein? Galera boa. Salve aí para o Guilherme. Ideda. Caçadores do sertão. Eita, galera boa. Equipe lombada ali. Olha aí também. Lombada do sossego. Paraíba. Um salve aí para a galera aí. Aí. Cachorrinho derrubaram o tatuzinho fora, hein? Tem água, pangaré. Dá uma aguazinha aqui para nós... Para ir no mato. Valeu, galera. Olha aí, galera. Ficou forte, né, bichinho? Primeira quarta-feira da noite. 3h55. Eu tenho que chegar no buraco, né, hein? Tchau. 3h55. 3h55.